Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Entrando em sua casa agora com o programa do Pai das Misericórdias, vamos abrir o nosso coração neste dia e deixarmos que o Espírito de Deus haja em nós com toda a sua força, com toda a liberdade. Por isso convido você também, junto comigo, a rezarmos ao Pai das Misericórdias e meditar no ensinamento que Ele nos dá através do Seu Filho, dos apóstolos e da Igreja a quem Ele confiou o ministério de anunciar o Evangelho. Nós vamos meditar no número 2040 do nosso Catecismo, dentro do tema da vocação do homem, a vida no Espírito Santo. Assim se pode desenvolver entre os fiéis cristãos um verdadeiro Espírito filial para com a Igreja. Ele é o resultado normal do crescimento da graça batismal, que nos gerou no seio da Igreja e nos fez membros do corpo de Cristo. Em sua solicitude materna, a Igreja nos concede a misericórdia de Deus, que triunfa sobre todos os nossos pecados e age de modo especial no sacramento da reconciliação. Como mãe solícita, ela nos prodigaliza também em sua liturgia, dia após dia, o alimento da palavra e da Eucaristia do Senhor. Quando nós recebemos o Santo Batismo, nossos pais, nossos padrinhos nos levaram até a pia batismal, adentraram a Igreja com seus pés, e depois nós, quando chegamos no tempo da catequese, fomos fazer a catequese, e aí já, consciente da fé que os nossos pais nos mergulharam, a gente vai crescendo lentamente nesta fé. Embora, nesse período, os pais e os padrinhos nos ajudem também com a sua vida e com a sua presença a viver a fé. Assim, a gente espera de todos os pais e todos os padrinhos que eles ensinem os seus filhos a viverem a fé, a amarem a Deus, a temerem a Deus de todo o coração, porque esse é o compromisso que é assumido pelos pais e padrinhos no dia do Santo Batismo. Mas no Batismo, nós recebemos o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, como Jesus, quando foi batizado por João, o céu se abriu, e assim, nós também, quando recebemos o Santo Batismo, é derramado sobre nós o Espírito de Deus, que nos torna filhos dele. Antes éramos criaturas e depois do Batismo nos tornamos filhos adotivos por Cristo, filhos de Deus. Então, a igreja, ela exerce, ela desenvolve entre os fiéis cristãos um verdadeiro Espírito filial para com a igreja. Nós fazemos parte de uma igreja. Nós não somos órfãos de casa e de família. Nós temos uma família, a família cristã, a família católica, a família de Deus. Somos a igreja de Jesus Cristo e fazemos parte dela. E essa igreja a quem Jesus confiou, o anúncio do Evangelho, a salvação das pessoas, a formação delas, a condução delas para o reino de Deus, assim também nós devemos olhar para ela, não nas suas feridas ou nos seus erros, porque ela é composta de pecadores. E nós, às vezes, nos assustamos com o irmão que está ao nosso lado fazendo coisas que nunca deviam ter feito, porque ainda estamos em crescimento. Todos nós estamos crescendo. Uns já cresceram mais, outros ainda estão crescendo, e outros que não querem crescer, querem ficar naquele mesmo estado ali. Então, a gente vai com muita paciência, né, ajudando a cada pessoa. Mas faço parte dessa igreja. Ela é santa e pecadora. Então, como cristão pertencente a esta igreja, eu tenho que olhar para aquele que me santifica, para aquele que me purifica. E a igreja, como instrumento de Deus, aquela que dá as condições para que os fiéis experimentem a misericórdia de Deus. É isso que o trecho nos mostra com muita tranquilidade, né? A igreja, aquela que nos conduz e nos orienta e nos oferece os meios pelos quais nós podemos nos tornar santos. Você já deve ter ouvido muito falar de santos, né? Santo Antônio, São José, e agora há pouco tempo o Papa canonizou um santo, né? Quem que é o santo? Se não aquele que deixou-se ser trabalhado pelo Espírito Santo, e foi crescendo na graça, na comunhão com Deus, e na vida fraterna, e atingiu um grau de maturidade na fé tal, que ele é considerado um santo, né? Um pertencente a Deus. Todos nós somos chamados também pela igreja de santos, mas nós estamos num processo de crescimento nessa santidade, porque o pecado enraizou-se em nós de tal forma que até nós eliminarmos a última raiz dele, vai quase toda uma vida. A não ser que nós decidamos nos converter radicalmente e lutarmos com muita paciência e perseverança contra toda espécie e tipo de pecado. Então a igreja da qual nós fazemos parte, nos oferece todos os meios, sobretudo o sacramento da penitência, que é o sacramento do perdão, o sacramento que dá ao fiel pecador retornar a sua intimidade com Deus e purificar o seu coração dos seus pecados. É através desse sacramento que os nossos pecados são perdoados. Basta lembrar que quando o nosso Senhor disse aos discípulos, a quem perdoar-lhes os pecados, eles serão perdoados, e a quem o retiver-lhes serão retidos. Quer dizer, não fui eu e não foi nenhum Papa, nenhum cristão que inventou a confissão, mas foi o próprio Senhor que perdoou os pecadores e deu aos discípulos a autoridade também de perdoar. Essa autoridade não é minha, é do Senhor e eu a exerço em nome dEle. Eu não perdoo ninguém em meu nome e nem no nome de um Papa, nem no nome de um Santo, nem de Nossa Senhora. Não, eu perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como o nosso Senhor nos ensinou. Então, não tenha dúvida disso. Ah, mas o Padre não é santo. Olha, mas o sacramento que o Padre ministra é. Então, a graça foi dada a Ele para ser distribuída para os outros, embora Ele também tire proveito disso porque Ele também se confessa. Então, não cabe a nós fazermos juiz, mas cabe a nós acreditarmos em Deus e naquilo que Ele deixou para nós como meios para nós atingirmos a santidade, essa profunda comunhão com Deus. Dessa forma, a igreja também oferece a Eucaristia, que é o alimento daquele que está caminhando na fé. Todos os dias a Santa Missa é celebrada e todos os dias você pode comungar. Se não tiver pecado grave, se tiver, busque a confissão para que a graça da Eucaristia conserve você na santidade e na vida com Deus. que o Espírito Santo encontre em nossos corações espaço para a gente crer e para a gente confiar em Deus e também caminhar com a igreja, santa e pecadora, nesse processo de desenvolvimento da nossa santidade. Deus nos quer junto dEle e Ele é santo. Portanto, deixemos também ser santificados pela Sua graça. E vamos colocar nas mãos do Pai das misericórdias as nossas vidas, os nossos corações, a nossa família e tudo aquilo que te preocupa. Vamos colocar nas mãos dEle e vamos rezar juntos. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco viva e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos e desça sobre vós, sobre vossa casa, vossa família, a bênção do Deus misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.